Oi gente, tudo bem? Hoje trago para vocês uma receita maravilhosa. Além de ser muito fácil de fazer, é uma receita muito saborosa, que é uma sobremesa de morango. Vamos conferir? Os ingredientes são duas caixinhas de creme de leite, uma de leite condensado, meia xícara de açúcar, aqui temos meio quilo de morango picadinhos, aqui temos 400 ml de água e duas gelatina sabor de morango. Vamos ao passo a passo? Agora vamos colocar a água, os morangos, os morangos e o açúcar. Vamos dar aqui uma mexidinha. E vamos colocar também as duas gelatinas. Vamos mexer, a outra gelatina. E vamos mexer. Agora gente, vamos deixar aqui, quando começar a ferver, deixar ferver por no máximo 3 minutos. Por quê? Para o morango não derreter, não é? Para ele não ficar muito molo. Então a gente deixa no máximo 3 minutos quando começar a ferver. E é o tempo suficiente da gelatina se dissolver bem. Bom gente, já ferveu os 3 minutos, olha. E fica mais ou menos assim nessa consistência. E agora o que vamos fazer? Vamos aguardar um pouquinho para esfriar, para a gente poder colocar o restante dos ingredientes. Lembrando a vocês que eu vou deixar todos os ingredientes e as quantidades direitinhos aqui em baixo, linkadas ao vídeo, tá bem? Bom gente, agora vamos acrescentar uma lata de leite condensado. E duas caixinhas de creme de leite. E duas caixinhas de creme de leite. Agora vamos mexer bem, até ficar uma mistura homogênea. Bom gente, agora vamos colocar num refratário, cada um escolhe o refratário da preferência de vocês. Eu escolhi esse comprido. Já passei por água. Não é preciso untar nem nada. Fica uma consistência bonita. Pronto, agora vamos levá-la à geladeira por mais ou menos duas horas, duas horas e meia. E eu volto para mostrar para vocês o resultado final. Até já! Bom gente, olha a nossa sobremesa que ficou pronta. Esteve na geladeira durante duas horas. Maravilhosa que está a textura dela, que eu vou mostrar para vocês. Olha para isso. Olha! Muito cremosa. Maravilhosa. E vamos agora para a melhor parte. Que é experimentar. Olha aqui os pedaços de morango. Tão bom! Muito bom! Muito bom! Perfeita! Gente! Demora um pouquinho ali. Gente, está fabulosa! Fabulosa! Uma sobremesa suave, além de fácil, prática, é uma sobremesa muito suave. Por isso, façam em casa que eu sei que vocês vão gostar bastante mesmo. Se vocês gostaram da receitinha, deixe um gosto que fortalece bastante aí o canal. Se inscrevam se não forem inscritos, para não perder nada por aqui. As pessoas novas, sejam muito bem-vindas ao Cantinho da Lua. Vou deixar aqui embaixo o link das minhas redes sociais, o Facebook e o Instagram. Um beijo muito grande para vocês. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau!